Estou sempre a subiar Se referindo Pensando em um alguém Em um amor que me queira bem Assumeando esta canção Vou esquecendo que não tenho ninguém Pois para mim a vida é má Não tenho amor, não tenho ninguém Eu quero ser feito Pensando em um alguém Em um amor que me queira bem Eu quero paz Não quero sofrer Quero esse alguém Pra poder viver Eu quero ser feliz Pensando em um alguém Em um amor que me queira bem Eu quero ser feliz Pensando em um alguém Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Legenda Adriana Zanotto